E aí, meu nome é Gabriel Padron e sou um Nolly Big Heel. Então, pra mandar o Nolly Big Heel, você vai ter que saber o Nolly Heel e o Nolly Big Spin. Pra mandar o Nolly Big Heel, você vai ter que colocar os pés aqui, assim, ó. Você vai bater muito forte com essa parte aqui e tentar dar um toquinho aqui, ó. Aí ele vai rodar, na hora que ele estiver completando, você já cola aí. Já era, aí é só amortecer e, mano, tudo feito, tudo no nosso, demorou? Isso mesmo. Então, é isso aí, espero ter ajudado com o Nolly Big Heel. Se não ajudei, também, foda-se. Não, doeu, brincadeira. É, e é isso aí, mano. Cola aí com nós, paz, All Right Family. Isso aí, vamos aprender os bagulho aí. Skate sempre. Ei, Sam, não pôr o jogo. Tchau.